Para se divertir, compartilhar muito e ainda economizar, é a razão nesse celular. Você tem o dobro de internet para usar a qualquer hora e o WhatsApp ilimitado. Mas é ilimitado mesmo. Com ligações e videochamadas, sem descontar dessa internet. E com a maior cobertura 4.5G do Brasil. Claro. E com a maior cobertura 4.5G do Brasil.